Mais um vídeo aqui no canal, né meninas? Gente, é só mostrando o que chegou aqui do aniversário de Sarinha. Chegou as coisinhas alugadas e chegou as lembrancinhas, gente, que eu mandei fazer. A menina veio deixar ontem de tarde. As mochilinhas da Ló, a coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês aqui. Meninas, essa caixinha aqui, ela é com as coisinhas alugadas, gente. Essas coisinhas assim, ó. Tipo esses bombonzinhos aqui, ó. Vai em cima da mesa, veio três deles. Vou tirar aqui pra vocês verem. Dentro dessa caixa aqui. Ó meninas, pois é meninas, ó. As coisinhas alugadas é essa, ó. Veio três torres dessa. Olha, veio essa e essas duas, os torres. Veio dois bichinhos desse aqui, dois flaquinhos desse, ó. Sarinha um aninho. Eu tô mandando você pegar ela. E veio esses três bombonzinhos, assim, ó. Esses três, gente, ó. Assim. Colocado em feito na mesa. E cinco negocinho desse aqui, de colocar pipoca. Sara um aninho. Veio cinco aqui, gente, ó. Então, as coisinhas alugadas, meninas, é essa daí, ó. É... Que a minha cunhada alugou pra mim. São essas. Aí... Aqui... Estão as lembrancinhas, gente. Coisa mais linda. Vocês não têm ideia. Olha, gente. Que coisa linda. Vou tirar pra vocês verem. Mais linda. Uma mais linda do que a outra. Olha, pra vocês terem ideia. Olha. Que coisa linda. Tá... Não tem vontade de dar, né, gente? Dá até dó de dar. Mas a gente fez pra dar, tem que dar. São as lembrancinhas, gente. Tanto com essas lembrancinhas, vai um... Escopinho, assim, pequenininho de chá com... Chujuba dentro. E as lembrancinhas de lá. Olha, gente, só... Olha que linda. Como ficou linda. Eu amei demais, gente, essas... Essas lembrancinhas. E tá... Ficou um preço ótimo pra mim. Porque tá tudo caro, gente. E ela fez um preço bem... Ótimo pra mim. Eu amei. Amei todas, todas. Por mim, não dava nenhum. Eu ficava com todos. Mas... A gente fez pra dar. Tem que dar, né? Aí ficou muito linda, olha. Coisa mais linda. Que coisa mais linda. Aí, junto com elas, aqui tem 25... 25 lembrancinhas. Ela fez isso aqui, gente. Olha que coisa linda. Sara, um aninho. Pra colocar... Junto com a lembrancinha, né? Bem feito na mesa, ela disse. E ficou muito linda, né, meninas? Linda demais. Coisa mais linda. O chaveirinho. É um chaveirinho, gente, ó. E colocar na... Bolsa. Chaveiro. O que a gente quiser. Fica a lembrancinha, né, meninas? Foi esse, né, meninas? O vídeo de hoje. Só atualizando vocês como é que tá as coisas do aniversário de Sara. O que tá chegando, eu tô mostrando. Que nem a lembrancinha chegou ontem. A lembrancinha ontem à tarde. Ela veio deixar. Olha, gente. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu tô apaixonada por essas lembrancinhas. Que linda. Então, é isso, né? Amanhã eu vou na rua comprar as coisas que tá faltando ainda. Aí eu mostro pra vocês o que eu tô cedo lá. Então, é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Se inscreva pra tá nos ajudando. E seu like. E até o próximo vídeo, né? Tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.